A Copa do Mundo vai mudar. A edição que nós vamos viver agora em novembro e dezembro é a última do atual formato usado desde 1998. A partir de 2026, serão mais países participando e mais jogos realizados. Como vai funcionar tudo isso? Você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal. A Copa do Mundo de 2022 é a última com o formato que a gente conhece e que é usado desde 1998, com 32 países participando, em oito grupos com quatro times em cada na primeira fase. A partir de 2026, um novo formato será implementado pela FIFA. Na competição, será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México. E isso vai alterar também a relação com a televisão, né? Afinal de contas, até o número de jogos será modificado. Mas vamos começar vendo então como será essa questão dos participantes. A Copa do Mundo de 2026, como eu falei, terá 48 times participantes, 16 a mais que o atual formato, que tem 32. Serão oito vagas para a Ásia, nove para a África, seis para a CONCACAF, que é a América do Norte Central, seis para a Comebol, uma vaga fixa para a Oceania, 16 para a Europa e duas vagas para uma repescagem intercontinental. Sobre o modelo de repescagens e como vão ser as classificatórias para a próxima Copa do Mundo, a gente fala mais adiante aqui no canal quando a FIFA definir quais serão os formatos de cada continente e mesmo dessa repescagem que terá seis participantes e que classificará as duas últimas seleções para a Copa do Mundo a partir de 2026. E aí vem a questão, com esse novo formato apresentado pela FIFA, o número de jogos vai disparar de 64 atuais para 80 no futuro. Isso é mais importante ainda. Por quê? Porque atualmente a gente tem jogos simultâneos. Então a Globo, por exemplo, que detém os direitos de transmissão de TV aberta aqui no Brasil, ela tem um compromisso por contrato de exibir todas as partidas possíveis em TV aberta. Ela não pode deixar de exibir. Ou seja, são 56 jogos que a Globo sempre tem que transmitir porque oito partidas não são possíveis. Elas acontecem ao mesmo tempo na última rodada da fase de grupos. Lembra, né? Para evitar aquele joguinho de conluios, combinação de resultados, marmelada na última rodada, os jogos acontecem simultaneamente para não poder entrar em campo sabendo exatamente do que precisam. Mas isso vai mudar em 2026, porque o novo formato da Copa do Mundo prevê grupos com números ímpares de participantes. A primeira fase vai ter os 48 times participantes da Copa do Mundo divididos em 16 chaves com três participantes em cada. Dentro de cada chave, os times vão se enfrentar todos contra todos em turno único. Ou seja, cada grupo vai ser responsável por apenas três jogos na fase de grupos da competição. A grande questão é que a FIFA fez um formato que coloca os times divididos em grupos ímpares, grupos com três participantes, mas vai classificar dois em cada chave. Então a gente pode imaginar que cada grupo vai ter o seu participante um, dois e três. Na primeira rodada, o um enfrenta o dois e o três vai descansar. Na segunda rodada, o um enfrenta o três e aí o dois é quem descansa. E na última rodada é a vez de dois enfrentar o três. Isso é uma hipótese, pode ser que seja o cabeça de chave faz o primeiro e último jogo, mas só para vocês terem uma ideia. O dois enfrenta o três e o um vai descansar. E aí o que acontece? Se o dois e o três tiverem um resultado em comum, que pode classificar ambos e eliminar o time um, o time um vai estar no hotel simplesmente torcendo para que eles tenham a boa vontade de jogar como manda a boa regra e o bom senso desportivo. Caso contrário, vai dar exatamente o resultado que os dois times em campo precisam, e aí o time um já está no hotel, pega o avião e vai para casa. Eu não sei no que deu, não vi nenhum avanço em relação a isso, mas a FIFA pensava como uma das saídas possíveis para isso, fazer com que o empate na fase de grupos da Copa do Mundo, a partir de 2026, leve a uma disputa por pênaltis para definir um ponto extra, que não é nada inédito no futebol. O Paulistão 2001 teve isso na gestão do Farah na Federação Paulista, o Campeonato Brasileiro em 88 teve isso também. Se tivesse empate, os times decidiam um ponto extra nos pênaltis, e isso poderia, em tese, causar menos cenários para ter um time contra o outro ali, fazendo uma marmelada para ambos se classificarem na última rodada, enquanto outro participante do grupo simplesmente descansa. Mas até agora, eu não vi nada oficial sobre isso, a FIFA ainda não determinou como será o regulamento completo da Copa do Mundo a partir de 2026. O fato é, alguma coisa precisa ser feita, porque se não, com grupos de três, a gente vai sim ter esses conluios, essas marmeladas. E o pior ainda, a FIFA andou esquecendo a ideia do novo Mundial de Clubes, mas se eles implantarem do jeito que eles anunciaram, com 24 clubes do mundo inteiro participando, o formato vai ter esse problema também. Serão 24 times divididos em oito grupos de três. Só que no formato que foi divulgado recentemente para esse Mundial de Clubes, apenas o primeiro classificado de cada chave avança para o mata-mata. É claro, clubes não têm tempo a perder, eles não podem ficar gastando datas com o Mundial, eles têm os campeonatos, têm as ligas, têm os campeonatos continentais. E aí, com um time só classificando por chave de três, aí não tem problema nenhum, não vai haver marmeladas. Mas eu, particularmente, não gosto desse formato com grupos de três, ele é prejudicial, na minha opinião, ao futebol. Ele foi usado em Copa do Mundo pela última vez, em 82. Aquele grupo que o Brasil foi eliminado, perdeu para a Itália do Paulo Rossi, tinha três, era a segunda fase, tinha Brasil, Itália e Argentina. Naquele caso específico da Copa do Mundo da Espanha, só um time se classificava por chave, então não deu tanta polêmica assim, que é a mesma coisa que eu falei do Mundial de Clubes, né? Mas na Copa do Mundo, grupos de três para classificar dois, pode ter certeza que vai dar problema sim. Bom, essa primeira fase, com grupos de três, terá ao todo 48 jogos, que é o mesmo número que a gente tem atualmente na fase de grupos da Copa. Com oito grupos, tendo seis partidas em cada, né? Quatro times se enfrentando em turno único, a gente tem 48 partidas e vai continuar tendo 48, com cada grupo tendo três jogos, mas sendo aí o dobro de chaves, né? Mas então, onde a Copa do Mundo vai aumentar? Você falou que vai partir de 64 para 80 jogos. É que a Copa, a partir de 2026, vai ter uma fase a mais de mata-mata. Isso mesmo, antes de começar as oitavas de final, nós teremos um confronto mata-mata entre os 32 times que avançaram da fase com os grupos de três. E aí serão 16 jogos eliminatórios. Esses 16 jogos eliminatórios são os que fazem a diferença na conta final, que fazem a Copa disparar de 64 para 80. Então, veja só, se a Globo hoje transmite 56 jogos da Copa, no formato futuro, se não tiver nenhum jogo simultâneo acontecendo, porque é muito jogo cabendo em pouco tempo, lembrando, a FIFA prometeu que vai fazer a Copa do Mundo em 32 dias, que é o mesmo prazo que ela faz a Copa normalmente. Esse ano de 2022, não, por causa do Qatar. Ela está num calendário diferente, então a Copa vai ser um pouco mais curta. Até por isso, nós vamos ter quatro jogos por dia rolando na fase de grupos em todos os dias. Mas para 2026, a gente não tem ainda o calendário completo da distribuição dos jogos. Só sabemos que ela vai ter que encaixar todas essas partidas de mata-mata no mesmo prazo que a Copa rolava até 2018. E ainda sobre a Copa do Mundo de 2026, eu falei no começo do vídeo, né? Ela vai acontecer nos Estados Unidos, vendidos no México e no Canadá. Ela não está ainda com os direitos de transmissão vendidos para o Brasil. Se a Globo renovar com a FIFA, como ela é favorita para acontecer, nós vamos ter que prestar atenção se vai continuar existindo ou não essa regra de transmitir todos os jogos. Porque além desse fato de sair de 64 para 80 jogos, e no caso da TV aberta, possivelmente de 56 para 80 jogos, as partidas realizadas no continente norte-americano podem rolar em horários que afetam a grade da Globo aqui, como as novelas e o Jornal Nacional. Em 94, a Globo não tinha essa obrigação de mostrar todos os jogos. Os direitos eram pertencentes a OTI, a Organização da Televisão Ibero-Americana. Se a Globo não mostrava, tinha a Band para garantir a exibição em TV aberta aqui para o Brasil. O SBT andou pulando alguns também para privilegiar a novela Éramos 6. Mas de qualquer maneira, tinha alguém para transmitir. Em 2026 serão mais jogos, dificilmente a FIFA vai abrir mão do processo de exclusividade, que é muito mais rentável, traz muito mais dinheiro para ela. E aí a gente vai ter que ficar de braços cruzados até que ela diga como vai ser feita aí essa tabela. Será que teremos a Copa completa na TV daqui a quatro anos? A partir das oitavas de final, a Copa do Mundo ganha um aspecto mais normal para a gente. Serão os 16 times restantes disputando até o final em confrontos eliminatórios para garantir quem será o novo campeão mundial em 2026, em 2030, 2034, até que venha um novo presidente da FIFA que precise aí ganhar eleições, precise cumprir promessas e aumente a Copa do Mundo, sei lá, para 64 participantes. Essa é, infelizmente, a forma como a Copa do Mundo é gerida pela FIFA. Quando precisa de mais votos em algum continente, vem aí mais participantes. O nível técnico? Não sei. Eles não querem saber também. Só uma coisa bem importante para a gente pontuar, e do ponto de vista de um time campeão do mundo, o número de jogos disputados continuará o mesmo. Serão sete jogos para o título. Atualmente, são três jogos na fase de grupos e mais quatro eliminatórios. O que vai mudar com esse novo formato é que serão apenas dois jogos na fase de grupos e passam a ser cinco jogos eliminatórios, né? 16 avos de final, ou a gente pode chamar de segunda fase, oitavas, quartas, semi e a grande final. Será que com mais jogos mata-matas acontecendo numa fase 16 avos, nós teremos mais surpresas e mais favoritos caindo antes da hora? Deixa aí nos comentários o que você acha desse novo formato da Copa do Mundo, o que você espera que ela seja na televisão brasileira a partir de 2026, e como você venderia os direitos se fosse da FIFA. Deixa tudo aí nos comentários, vamos conversando sobre a Copa, que está com uma cobertura total aqui no nosso canal até o fim do ano para falar de mídia esportiva, para falar também de regulamentos e de coisas que sejam legais para explicar para vocês. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva. e aí e aí e aí Obrigado.